Vamos mudar de assunto por aqui? Falar de tempo? Choveu, né, gente, essa semana e pegou todos de surpresa. Mas, afinal de contas, tem mais previsão de chuva para os próximos dias? É assunto pra Bruna Leão, que está ao vivo aqui com a gente e tem os detalhes. Ô, Bruna, realmente tivemos uma chuvinha aí nos últimos dias, pegou muita gente de surpresa, mas a gente quer saber, né? Vai chover nos próximos dias ou o mês de outubro vai ser ainda mais quente? É com você, minha linda. Bom dia, Tracy. Bom dia a você que está em casa. Pois é, a chuvinha pegou muita gente de surpresa, deu aquele alívio no calor. Um alívio rápido, né? Porque foi uma chuva com menor volume, foi uma chuvinha rápida. E aí, claro que depois fica um tempo um pouco mais abafado, né? E aí a gente fica torcendo pela próxima pancadinha de chuva que vai ter. E a previsão é de que tenha mais chuva pela frente, mas dessa mesma forma, despassado, com menos volume. Quem vai explicar melhor pra gente sobre esse assunto? E o porquê dessas chuvas nesse período de BR-Obró é o nosso querido amigo Verton Costa, climatologista. Verton, eu queria que você contasse pra gente que fenômeno é esse que explica todas essas chuvas nesse período? Excelente, né? Primeiro a gente tem que destacar o que é do período chuvoso e do que é da pré-temporada. A pré-temporada, ela ocorre dentro do BR-Obró, dentro da parte do BR-Obró que a gente chama de primavera. E ela tem uma assinatura. Depois que a chuva das frutas vai embora, né? O sertanejo nomeia como chuva da caju, chuva da manga, a gente tem a manutenção da condição de temperatura elevada, que caracteriza o BR-Obró, e a entrada de umidade em pacotinhos. Pra que o telespectador entenda, a entrada de umidade em pacotinhos significa o quê? Que a gente costuma ver uma quantidade maior de nuvens do que você via em agosto, em julho, ou seja, aquele céu mais azul, ele dá a Deus. E no lugar a gente tem céu com algumas nuvens isoladas. Essas nuvens isoladas, elas são testemunhos de que o céu está recebendo cada vez mais água. É uma questão de proporcionalidade. Mais nuvem, maior probabilidade de chuva. E essas chuvas têm uma característica. Primeiro, são chuvas de pequeno volume, são chuvas muito rápidas, são chuvas que têm a questão ventosa, geralmente algum vento, uma rajada mais intensa, são chuvas que apresentam descarga elétrica e elas não têm uma distribuição homogênea. Por exemplo, não quer dizer que está chovendo em Teresina, está chovendo em Esperantina, está chovendo em Palmeirais, está chovendo em Corrente, não. Vai chover em algum lugar no cenário de probabilidades. E a previsão tem dificuldade de mapear essa chuva. Por quê? Porque a concentração de nuvens ainda não é ideal. O grande diferencial dessa chuva, e aí o lado muito bom dela tem duas características muito positivas, primeiro que ela vai recuperando a umidade do solo, que estava muito seco, já para que o agricultor comece o preparo, e o outro que ela equilibra a umidade do ar. Vocês mesmos noticiaram várias vezes, por exemplo, que a gente estava atingindo umidade de deserto. Então essa condição de umidade abaixo de 30% começa a diminuir, porque o ar começa a ficar mais úmido. E eu poderia, inclusive, citar uma terceira, que essa é muito positiva. Na medida que a pré-estação avança, outubro e novembro ainda é pré-estação, a umidade do solo vai ser um fator impeditivo para a queimada. Então nós vamos ter um ar mais fresco, um solo mais úmido, dificultando o ciclo de queimada. Até que chegue dezembro, quando já é temporada lá no extremo sul, na região do Cerrado, chuva consolidada. O que nós temos até o presente momento, é que a gente vai ter uma estação ainda irregular, veja bem, ainda irregular na distribuição, mas se comparada com o ano passado, 2023, muito melhor. Em 2023, finalzinho de 2023, nós não tivemos chuva. Então o agricultor serradeiro, a agricultura familiar se queixou muito, porque aquele período de novembro e dezembro não apresentou chuva e o começo de janeiro também não. Esse ano tende a ser diferente, por causa da laninha. A laninha deve potencializar a chuva no pós-novembro, garantindo a umidade necessária para o homem e para a mulher do campo. Perfeito, muito obrigada, viu, querido, pelas informações. Então é isso, três, tem previsão de chuvas, sim, pela frente. Os piauienses podem comemorar, porque a previsão daqui para frente é de que aumente essa quantidade de chuvas. Por enquanto, essas são as informações. Eu volto com você aí no estúdio. Ô, Bruna, a gente fica aqui nessa expectativa e nessa torcida por muitas chuvas, realmente, apesar dos transtornos mais escalorão, ninguém aguenta mais, né? Obrigada, minha linda. Qualquer novidade, você volta aqui com a gente dentro do Piauí Noir. 7, 11 da manhã, pelo menos uma notícia boa, né, meu povo?